Os corpos de 70 vítimas do acidente aéreo na Colômbia, a maioria de jogadores e integrantes da Comissão Técnica da Chapecoense, iniciaram nesta sexta-feira a viagem de volta para casa. A partida começou durante a manhã do aeroporto e da base militar de Rio Negro. Às 16 horas locais, 19 de Brasília, terá início o traslado em três voos diferentes dos 50 brasileiros. No mesmo horário, devem decolar em voos privados para o Brasil os corpos de 14 jornalistas que viajavam no avião da Chape para cobrir a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. O corpo de um cidadão paraguaio foi o primeiro a deixar a Colômbia na quinta-feira em um voo comercial da Avianca. A cidade de Chapecó, Santa Catarina, se prepara para um grande velório em seu estádio, Arena Condá, previsto para sábado. A aeronave da companhia Lamia, de matrícula boliviana, caiu na noite de segunda-feira em uma zona remota a 50 quilômetros da segunda maior cidade da Colômbia.